Bora, taca! Tuma! Eu acho que isso é traíra. Eu acho que isso é traíra. Ela é que é traíra. Feio! Vinho 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 15 minutos Pegou! Tira, tira do topo Não, não tá bom, não tá bom Vou logo tirar ele Porque acho que não é só ele não Vai com o rebojo do maior ali Será que só tinha ele? Cansa, bicho Será que era só ele? Acho que tem mais aí Tá na pontinha? Escapou ali, saiu Olha aí pessoal Fico na área do lago do Araçá Piscando hoje com meu pai Ele já puxou um de linha de mão Vamos soltar isso aqui pra vida Vamos embora Olha lá na beira lá Olha lá na beira lá Você viu? Trair Pegando só trair O naratão lá fora, né? A porra Tá igual barba Hoje tá pegando traíra Dá pra ir aí galera Vamos soltar a beira Vamos embora Bem, quer bater, né? Tá igual barba Tá igual barba O que é isso? O que é isso? Pegou! Papai! Jogue aí, papai! Tem um monte aí! Esse ratão é para cá, o cardão! Vou tirar esse aqui! O bicho é tão faminto! Pegou, papai? Estão tudo aqui, papai! Espera aí que eu vou lhe dar o alicate! Hã? Não vai sair, hein? Não vai soltar! Então deixa para soltar junto! Vou ver um bolarinho sozinho! Vem embora! Vem embora! Vai para a vida! Vem embora! 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 Pegou outro! Isso é só lamba, não? Ou é traíra? Maré! Traíra, papai? É mesmo? É mesmo, ele aí? Ainda bem! Ainda bem que saiu! Tchau! 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 Tchau!